Momento Saúde Vamos saber agora como está a vacinação no Brasil? Os números aparecem aqui no nosso telão, já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 96.954.000 doses. Desse total, 67.088.000 são as doses aplicadas. As pessoas que foram vacinadas com a primeira dose somam 45.079.000 e 22.008.000 pessoas já receberam as duas doses da vacina.